Guarda isso, óleo essencial não é essência. E você sabe como diferenciar entre um e outro? Mas antes de eu te falar sobre isso, aproveita para se inscrever aqui no canal para você receber conteúdo novo toda semana e também deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você gosta. Aqui é Marielle Yaraldi, eu sou farmacêutica, aromaterapeuta e fundadora do Instituto Aromas Que Curam e toda semana eu venho aqui trazer um conteúdo novo no canal. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as principais diferenças entre óleo essencial e essência. E a diferença primordial é que os óleos essenciais, eles são 100% naturais. Eles são extraídos de diversas partes das plantas e possuem propriedades terapêuticas. Já as essências, elas são sintéticas, ou seja, são produzidas em laboratório e contêm apenas substâncias artificiais. Portanto, não tem nenhuma ação terapêutica. Uma essência é, de fato, apenas um cheirinho. Só imita o aroma de um óleo essencial. Os óleos essenciais, por serem altamente concentrados, eles são, sim, mais caros. E as essências, elas são muito mais baratas. Inclusive, você pode encontrar aí essências sempre com o mesmo valor. Uma essência de rosa e de lavanda pode ter o mesmo valor aí padronizado. Já os óleos essenciais variam em valor, porque depende do tipo de planta que foi extraído. Por exemplo, um óleo essencial de lavanda nunca terá o mesmo valor do que um óleo essencial de rosas. Os óleos essenciais, eles não têm cores extravagantes. Normalmente, aí, eles são de uma coloração mais amarelada. Alguns até tendem aí a ser um pouco mais laranja ou marrom e até mesmo azul. Mas as essências, você pode encontrar aí com cores bem atípicas, como pink, vermelho, porque elas têm corantes. Então, para as práticas terapêuticas de aromaterapia, apenas os óleos essenciais devem ser usados. Uma essência sintética, como eu já disse, não tem efeito nenhum. E, inclusive, pode até causar alergias ou irritação. Sempre quando você for comprar um óleo essencial, para saber se de fato é um óleo essencial e não uma essência, você precisa verificar o rótulo do frasco. Nesse rótulo, deve conter, principalmente, o nome científico da planta. Por exemplo, se for um óleo essencial de alecrim, vai estar escrito ali no rótulo o nome científico, que é rosmarinos oficinares. Além disso, nesse mesmo rótulo, deve constar o país de origem da planta, na planta que está presente naquele frasco de óleo essencial. Outro item para perceber é a composição. Um óleo essencial 100% puro deve conter apenas o nome científico da planta em sua composição e a parte que foi utilizada para fazer a extração desse óleo essencial. Se você vê outra coisa além disso, pode ser uma essência, principalmente, se tiver escrito lá óleo mineral na composição. Porém, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se você vê na composição escrito algum óleo vegetal, não significa necessariamente que seja uma essência, mas pode ser que é um óleo essencial diluído, ok? Outras informações que você vai encontrar no rótulo do frasco é o registro na Anvisa, o endereço, o CNPJ da empresa que está fabricando esse óleo essencial. E às vezes você também vai encontrar um modo de usar. Todas essas informações são raríssimas em essências. Além disso, se você pingar uma gota de óleo essencial na água, essa gota vai boiar ou ela vai para o fundo, se o peso molecular for maior do que a água. Já se você pingar uma gota de essência na água, essa água vai ficar turva. Então é um teste, uma dica para você saber se realmente você está comprando um óleo essencial e não uma essência. E outra diferença importante, que um óleo essencial sempre vai vir em um frasco de vidro escuro. Se você ver em um frasco de plástico, desconfie que seja uma essência, porque o óleo essencial puro, ele corrói plástico. Então essas são as principais diferenças entre um óleo essencial e uma essência sintética. E se você quer saber mais sobre aromaterapia, clique no link que está aqui na descrição para você conhecer o meu livro. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de clicar no botão inscrever-se, que está logo aqui abaixo, para você ficar sabendo sempre quando tem vídeo novo por aqui. Um super abraço e até o próximo vídeo.